E a colheita da safra 2017 do grão foi dada início no mês de abril no Brasil. A variedade Conilon foi a que deu o start inicial das atividades de colheita com os trabalhos começando no estado de Rondônia. Por lá as atividades já estão a todo vapor. No estado do Espírito Santo, principal produtor dessa variedade no Brasil, a colheita começa agora a ganhar força. A colheita da variedade arábica, esta deve começar com mais efetividade dentro dos próximos meses, mas já há algum registro de colheita acontecendo no estado de Minas Gerais. De acordo com o calendário de colheita agrícola da Conab, será entre os meses de junho e julho deste ano que haverá a maior entrada da safra brasileira do grão. Mais da metade da safra 2017 de café deve chegar ao mercado entre esses dois meses. Acompanhe comigo na sua tela qual é a previsão da Conab em relação à colheita do grão no Brasil. Entre os meses de março a maio, 20,6% da safra, considerando Conilon e Arábica, devem ser colhidas. Junho e julho devem representar juntos 50,7% de toda atividade de colheita. E os meses de agosto a outubro devem concluir, portanto, as atividades desta safra, chegando juntos a 28,7%. A cooperativa Cochupé, que atua nas regiões do Sul e Cerrado Mineiro e também em parte do estado de São Paulo, acredita que o volume de café a ser colhido neste ano no Brasil vai ser suficiente para atender a demanda interna e também para atender os contratos internacionais, mesmo com este ano sendo de bienalidade negativa. Nos próximos dias o tempo deve ser bom na região de Minas Gerais e isso deve fazer com que os produtores de café acelerem o procedimento de colheita. É importante lembrar também que os produtores rurais estão se preparando, é um momento de produção um pouco menor por conta dessa bienalidade negativa e a Nadiara Pereira vai falar agora como é que fica a previsão para os próximos dias para quem está no campo trabalhando na atividade de colheita. Nadiara. Nos últimos dias a passagem de uma frente fria voltou a espalhar chuvas pelo interior do sudeste, mas de uma forma geral os maiores volumes de água atingindo o estado de São Paulo e também as áreas produtoras de café do sul e algumas áreas do Cerrado Mineiro. O índice de umidade no solo está mais elevado nesta área em azul do mapa onde ultrapassa os 70%. Mas o norte mineiro ainda está em situação crítica, principalmente em áreas de pecuária. O índice de umidade no solo chega a apenas 10% em algumas cidades. Agora para os próximos dias não tem previsão para episódios fortes de chuva, especialmente nas áreas produtoras de café, o volume de água deve variar de 5 a 15 milímetros. Então é uma chuva de baixo acumulado que não deve trazer transtornos para as lavouras, mas em algumas áreas já é suficiente para manter os índices que estão altos. Agora no segundo período, entre os dias 7 e 11 do mês de maio, o tempo seco ganha força no interior do sudeste e deve predominar em praticamente todo o estado de Minas Gerais. Ocorrem algumas pancadas bem isoladas de baixos acumulados apenas no extremo leste mineiro, mas nas principais áreas produtoras de café, que fazem divisa com o estado de São Paulo, a previsão é de tempo bastante firme. E no terceiro período, entre os dias 12 e 16 do mês de maio, a chuva retorna para algumas áreas produtoras, especialmente aqui do sul mineiro, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, que não deve trazer transtornos para as atividades no campo e também não impacta muito na umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a gente segue falando de café por aqui, vamos agora às informações de mercado. Vamos falar sobre o preço do café arábica no Brasil, que vinha em uma sequência de quedas, mas que registrou ganhos expressivos nessa última segunda-feira. É o que mostra o CPEA, então, e a apuração feita nesses últimos dias. O ganho, eu me corrijo aqui, não foi na segunda, a segunda foi feriado, foi na última sexta-feira, dia 28 de abril. Valor da saca, dia 60 quilos do grão, tomando como base o café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou o dia a R$ 457,68, conforme a negociação no estado de São Paulo. A alta no dia foi de 1,25%, mas que no acumulado do mês de abril acabou fechando em saldo negativo. A queda no mês em relação ao mês anterior foi de 3,7%. E até a próxima.